Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo com os temas do vídeo aqui, música, cultura, colecionismo, hobbies. Hoje eu vou falar sobre coleções de figurinhas. São coleções que eu fiz na maioria delas nos anos 80 e tenho até hoje elas guardadas. Algumas coleções eu fiz, eu não era nem alfabetizado ainda. E algumas coleções eu herdei do meu pai, que também, quando eu era guri, fez as coleções e também cuidou e guardou e as trouxe até os dias de hoje. Então, essa coleção aqui é a coleção do Bolão, personagem Bolão, do Chiclé. Vejam bem. Provavelmente essa coleção circulou pelos anos 60. Meu pai fez essa coleção quando era guri e passou para mim ainda nos anos 80, quando eu era criança. E como não havia álbum e elas eram soltas, eu colei nesse caderno aqui. Vejam bem, é uma coleção bem antiga e eu tenho ela guardada aqui, a coleção que meu pai fez quando ainda era guri. Provavelmente nos anos 60. Em 1986, para a Copa de 86, eu estava com 6 anos, eu colecionei as figurinhas da Copa de 86, do Chiclé. Podem ver que o caderno é velho, é original da época que eu colei nesse caderno. Olha, Espanha, eu tenho aqui o Brasil, olha. Todo fora de ordem, eu ainda era, eu não tinha me alfabetizado ainda, eu tinha 5 para 6 anos, quando eu, olha, eu escrevi até, alguma coisa eu conseguia escrever. Ó, na época o Grêmio tinha o Lima, eu como um bom gremista já gostava e vejam bem, a receita foi aprendendo a escrever. Então, aqui, ó, coleção da Copa de 1986, o Brasil tem todos aí, ó, todos os jogadores do Brasil, né, daquela Copa. Ainda nos anos 80, era um prazer comprar Danone, o iogurte, olha os álbuns que vinham, né, que vinham um joguinho, comprava as bandejinhas de iogurte, ganhava as figurinhas e o álbum, olha que legal, colava as figurinhas aqui, ó, o elefante, o camelo, o hipopótamo, zebra, leão, era muito legal. Era um joguinho, a gente jogava aqui e eu tenho essa coleção guardada com muito carinho, que é uma coleção dos anos 80. Outra aqui da Noninho, era sobre os passarinhos, ó, essa eu não completei, mas eu tenho, fiz essa coleção nos anos 80, também. Era um prazer ver minha mãe chegar, às vezes, do mercado e trazer iogurte pra mim com as figurinhas. Era um prazer imensurável. Então, sobre as aves aqui, né. Também era um prazer pra mim comprar o Chocolate Surpresa, né, o Chocolate Surpresa sempre foi um prazer pra mim. A primeira coleção que eu fiz foi a Fantástica Mata Atlântica, que eu tenho aqui completa, ó, completa. Por volta de 86 eu devo ter feito essa coleção aqui. Me lembro que, pra mim, era uma emoção comprar um chocolate, além do gosto maravilhoso que tinha, o sabor inigualável do Chocolate Surpresa, ainda vinham essas figurinhas, né, que logo depois daquela Fantástica Mata Atlântica já veio esse, a Fauna dos Campos Encerrados, que eu também completei. Olha que legal. Isso aqui, anos 80, estou falando, quando eu tinha por volta de 6, 7 anos. 8 anos, talvez. Olha que legal, que coleção maravilhosa. Eu tenho isso guardado há mais de 30 anos. No final dos anos 80, saiu também essa aqui. Os Sertões Nordestinos, que eu também colecionei e completei. Olha, vejam só, muito legal. Era um prazer pra criançada comprar um chocolate surpresa e ainda ganhar a figurinha. Pra obter os álbuns, a gente tinha que juntar um certo número de embalagens e mandar pra um endereço, uma caixa postal, lá e vinha o álbum. Muitas vezes eu mandava e o álbum não vinha, como é o caso dessa coleção aqui, que eu tenho também, completa. Litoral e Ilhas Oceânicas não me mandaram o álbum nunca. Mas eu tenho aqui a coleção praticamente completa, guardadinha aqui, que eu ato com essa borrachinha. Os Dinossauros também não veio o álbum pra mim, embora eu tenha pedido. Aqui já é início dos anos 90, esses Dinossauros aqui, né? Início dos anos 90. Essas coleções marcavam muito a minha vida, assim, até a minha adolescência. Eu adorava comprar os chocolates. Esse aqui veio o álbum pra mim, Os Cães de Raça. Também é uma coleção bem legal. Ficou faltando três figurinhas pra eu completar. Olha que legal, uma coleção bem bacana também. Também no Ping Pong, eu fiz essa coleção aqui no final dos anos 80, início dos anos 90. O Pantanal, Matogrossense. Olha que legal. Também a gente mandava as embalagens do chiclé e vinha o álbum. Lembrando que eu nunca gostei muito do chiclé, mas eu comprava o chiclé, pegava a figurinha e botava o chiclé fora. Mesma coisa que com as carteiras de cigarro. Eu comprava a carteira de cigarro, botava o cigarro fora e guardava a carteira pra fazer minha coleção de carteira de cigarro. Isso aqui é da Amazônia, também do Ping Pong. Umas coleções muito bacanas, né? No início dos anos 90 também eu fiz essa coleção aqui, Animais de Todo Mundo. Que era um prazer pra mim ir na banca comprar aí os cromos das figurinhas nos pacotinhos, né? Olha que bacana. Uma coleção muito boa. Me lembro que, em certa época, eu copiei todos os animais aqui num caderno. Acabei aprendendo bastante coisa com isso. Então, Animais de Todo Mundo. Animais dos ecossistemas brasileiros também eu colecionei. Aquele Pantanal e Amazônia eu recebi o álbum. Esse aqui, o Fundo do Mar, não veio o álbum. Acabei colando tudo nesse caderno aqui. Completa a coleção. Mas ajudaria que não veio o álbum. Então, são algumas coleções de figurinhas que eu fiz. A grande maioria delas, quando eu era bem criança, às vezes nem alfabetizado. É isso aí. Mostrei um pouquinho das minhas coleções. Talvez eu faça um segundo vídeo para mostrar algumas outras coleções de figurinhas que eu tenho. Mas é bem legal. Se vocês gostaram, se identificaram com essas minhas coleções, têm mais ou menos a minha idade e ficaram com saudade, deem um joinha aí. Passem adiante esse vídeo para que a gente possa mostrar para mais pessoas que talvez se identifiquem com essas coleções e que tenham uma certa saudade, uma certa nostalgia dos anos 80. Tá bom, pessoal? Deem um joinha, divulguem e vamos lá. Até mais, pessoal. Um abraço.